Chuazeiros! Sejam bem-vindos à segunda etapa do Adidas Hoops aqui no Parque Peremérito do Brás Vai começar, vai ser bem legal, acompanha as jogadas, tudo que o Chua vai trazer pra você Um beijo Carolina, fala aí com chuazeiros também pra saberem... Vai ser louco, acompanhe, é nóis! Tchau, tchau! Música Duplo toco Duplo toco Manda, manda, manda Tira o som, tira o som, tira o som Quando a jogada é boa digam 1.3 1.3 Cê é louco tio Não te viu 3.3 2 3 4 3 2 3 4 5 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 6 7 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 9 6 6 7 7 7 8 7 8 9 10 10 9 10 11 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?